Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 33 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 10 ao 12 do livro de Êxodo. Vamos à leitura? Capítulo 10, oitava praga, gafanhotos, disse o Senhor a Moisés, vai ter com o faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o faraó, e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de faraó. Então os oficiais de faraó lhe disseram, até quando nos será por si lado este homem? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de faraó. E este lhes disse, Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes faraó, Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixar ir, e as crianças. Vê, depois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servia ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e os expulsaram da presença de faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venha um gafanhoto sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, ou em toda a terra do Egito. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os ios lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Dona Praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, faraó chamou a Moisés e lhe disse, Ide, servia ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, Retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés, Bem disseste, Nunca mais tornarei eu ao ver o teu rosto. Capítulo 11 Deus anuncia a décima praga. Disse o Senhor a Moisés, Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, Assim diz o Senhor, Cerca de meia noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue e depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então, disse o Senhor a Moisés, Faraó, não vos ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu sair sem da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 12 A Instituição da Páscoa Diz-se o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos singidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até ao sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros Santa Assembleia. Também ao sétimo dia tereis Santa Assembleia. Nenhuma obra se fará nele exceto o que diz respeito ao comer. somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto, por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Décima praga, morte dos primogênitos. Aconteceu que a meia noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono até o primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servia ao Senhor como tem desdito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado como tem desdito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-os e lançá-los fora da terra, pois diziam, Todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prato e objetos de ouro e roupas. e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramesses para Sukkot, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar as mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará o Senhor porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro depois de o ter circuncidado comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então, você chegará e a observará e será dado como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os sirios de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os sirios de Israel do Egito, segundo as suas turnas. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.